Fala meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Switch TV Quem fala com vocês é o Luiz Fernando E aí galera, estamos aqui hoje dando início, dando esse pontapé inicial Para os vídeos dessa próxima temporada Já vamos trocar aquela chavinha Acabou a temporada 2019-2020, Lakers campeão E vamos começar o projeto dessa nova temporada Cenário novo, tudo novo, ainda está em montagem aqui Uma pegada meio Joe Rogan, para quem conhece, sensacional Para quem não conhece, recomendo demais Melhor podcast, na minha opinião E vamos começar com algo que muitas pessoas estão me cobrando Algo que eu gosto muito de fazer, eu sempre fiz aqui no canal Que é o Draft, vamos falar um pouco do Draft E hoje não vai ter uma que o Draft Hoje não vai ser uma que o Draft, quero fazer um pouco mais para frente Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as necessidades de cada time Obviamente eu não vou falar de todos os times Caso vocês queiram que eu faça um vídeo sobre todos os times Deixe aqui nos comentários Mas hoje eu vou falar das escolhas de loteria Os 14 primeiros times do Draft Então a gente vai falar um pouco da necessidade Quais as posições que esses times têm E provavelmente irão buscar no Draft, beleza? Então quero pedir para você já deixar o like Já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito E vamos começar Bom, vamos começar do primeiro ao décimo quarto Começando então com o detentor da primeira escolha do Draft Minnesota Timberwolves Bom, o Timberwolves que foi um dos grandes vencedores do Draft Conseguiu superar o Golden State e pegou a primeira escolha Bom, na minha opinião, cara O Timberwolves tem que ir buscar um ala nesse Draft O Minnesota já é um time que tem um bom armador Danji Russell Tem o Malik Beasley na 2 Tem o glorioso Carl Anthony Towns Como pivô, né? Tem o Joshua Kogi Que joga na 3, mas pode jogar na 4 também Mas eu acho que o grande foco do Minnesota tem que ser um ala Não acho que vai ser Acho que o Minnesota Provavelmente Vai de armador ou de ala armador, né? Direcionando Ou vai de Anthony Edwards Que é o mais provável Ou vai de Lamelo Ball Que também é muito provável Mas, na minha opinião, o Minnesota tinha que meio que abandonar isso E ir de um ala Talvez um obitou Ou algum outro ala Partindo agora Para a segunda escolha Golden State Warriors Eu acho que é muito mais Acho que é óbvio, né? Todo mundo sabe O Golden State provavelmente E tem que ir atrás de um pivô É a posição que falta no time Tem o Andrew Riggins como ala Stephen Curry como armador Clay Thompson como ala armador E tem o German Green como power forward Falta um pivô E é o que provavelmente o Golden State vai atrás Provavelmente o James Wiseman Muito provável, né? Se for pivô o James Wiseman Mas é o que eu acho Que o Golden State tem que ir atrás Teria que ir atrás de um pivô Partindo agora para o Charlotte Hornets Charlotte Hornets é o time que precisa de tudo Na minha opinião Tem o Devante Graham E tem o Terry Rozier Como armador Mas eu acho que o Hornets Tude de tudo Mas provavelmente O Hornets vai priorizar Ala pivô e pivô Garrafão em geral, né? Acho que o Hornets Não foge muito disso Ou vai pegar um pivô Ou vai pegar um ala pivô Precisa de tudo Mas acho que essas duas posições São as mais necessitadas Para a equipe do Hornets Partindo agora para o Buzo O Buzo precisa de um ala, né? O Buzo já tem uma base boa Trouxe o Billy Donovan Para a gerência dessa galera O Billy Donovan Que trabalha bem com jogos Então acho que o Buzo Tem que endereçar essa escolha Para um ala, né? Para a posição 3 Tem o Zeke Lavigne na 2 Tem o... Menino Acabei... Acabei... Fugiu Fugiu da memória O pivô Tá aqui na tela O pivô O... O pivô não O armador Perdão O pivô O Wendell Carter Jr O ala pivô O Lauren Markham Que é o grande, né? O nome desse Chicago Bulls Tem o armador Que eu não tô lembrando o nome Mesmo Já deve ter aparecido aqui Provavelmente Editor Põe aqui na tela E falta um ala, né? O Buzo precisa de um ala É o que vai buscar provavelmente E é o que eu buscaria Se eu fosse general manager Do Chicago Bulls, né? Partindo agora para a quinta escolha É Cleveland Cavaliers, né? Bom, Cavaliers tem duas opções Provavelmente não vão Ficar contra o Tristan Thompson Se não ficar contra o Tristan Thompson O Cavaliers tem que ir atrás de um pivô, né? Porque um bom grupo Não funciona bem sem um pivô E... Se o Tristan Thompson sair O Cavaliers vai atrás de um pivô Caso o Tristan Thompson fique É muito provável que o Cavaliers Estava atrás de um ala É muito provável mesmo Eu torço muito pro Obi Top Chegar no Cleveland Cavaliers Eu tô sonhando com esse cara No Cleveland Então eu queria muito que ele fosse E ele é um ala Que pode jogar também na 4 Mas eu prefiro jogar na 3 Então eu acho que se o Cavaliers For optar por um ala Provavelmente será o Obi Top Partindo agora para a sexta posição Atlanta Hawks Bom, pra mim o Hawks É um time difícil de prever O que eles vão buscar no direct É um time difícil, cara Poderia ser um ala Mas tem o Cameron Reddick Que tá em evolução Um jogador que eu particularmente Gosto muito E espero que ele evolua muito Nessa temporada Tem, obviamente, o armador Trae Young É o cara Dessa franquia Tem o Clint Capela Como pivô Então eu acho Que o Hawks Vai de ala armador Vai de um ala armador Um jogador pra jogar na 2 Provavelmente um shooter Pra contribuir com Com o Trae Young Então eu acho que o Hawks Provavelmente vai adiar o armador E é o que eu buscaria Sétima posição Detroit Pistons Bom O Pistons também é outro time Difícil de prever Porque é um time que tem Muitas lacunas dentro do seu elenco Mas eu acho que o Pistons Deveria ir de armador Acho que é uma posição que o Pistons Precisa Perder o Reddick Jackson Então se eu fosse o manager do Pistons Eu buscaria um armador Nesse draft É uma classe Talentosa de armadores Então Pistons deveria Olhar com carinho A possibilidade de pegar Um armador Vamos lá New York Knicks Armador Óbvio E Cole Anthony Pra mim é a escolha Ideal pro Knicks É o armador É pegar o Cole Anthony Se o Knicks Tiver a oportunidade De pegar o Cole Anthony E passar O Knicks é muito bom Então o Knicks Tem que ir de armador É a posição que o time mais precisa É a posição mais necessitada Necessitada do time E o Cole Anthony É o cara dessa posição Então já vou falando Desde já O jogador que tem que ir pro Knicks O Knicks tem que escolher Na minha opinião É o Cole Anthony Nona posição Washington Wizards Bom Washington Wizards Provavelmente terá a volta De John Wall Pra essa temporada Então já tem a solução Do problema de armador Tem o Bradley Beal Até o momento Vamos ver Né Durante essa free agency O que vai acontecer Com o Bradley Beal Então na minha opinião Wizards tem que ir atrás Ou de um jogador de garrafão Ou de um ala Eu priorizaria Um ala Né Acho que um ala Que tem uma tendência Mais defensiva Como o Devin Vassel Provavelmente se encaixaria Muito bem Nesse tipo do Wizards Né Junto com o John Wall E o Bradley Beal Então se eu fosse General médico do Wizards Iria atrás de um ala Vamos lá Chegando a décima Phoenix Suns Maravilhoso Bom O Suns que surpreendeu bastante Né No final da bolha Bom Eu acho que o Suns E espero que o Suns Priorize a posição de armador Tem o Ricky Rubio Ele jogou bem Mas o Ricky Rubio Não é mais nenhum garoto E não é um pivô Pra levar Um armador Perdão Pra levar uma franquia pra frente Então eu acho que o Phoenix Suns Deveria priorizar um armador Buscar um jogador Que se encaixe Com o estilo Do Dave Booker Um armador Cerebral Mas também mais atlético Né Que ajude O Dave Booker Na defesa Então eu acredito que o Suns Deveria ir atrás De um armador Porque já tem o pivô Né Já tem o Deandreiton Então Tem essas necessidades Tão grande garrafão Então eu acho que o Suns Poderia ir atrás de um armador Seria muito interessante Você não tem o Spurs Né Bom Eu acho E queria muito Que o Spurs Pegasse um ala Queria muito Que pegasse um ala Um ala um pouco mais ofensivo Né Provavelmente Vão ficar São o DeMar DeRozan DeMar DeRozan Que não é um ala De ofício Mas joga como ala Então eu acho que o Spurs Deveria pegar um ala Mas também pode acontecer Da diretoria Optar por um pivô Né Pra ajudar um pouco O Lamarcus Alvich No garrafão Que foi a dificuldade O Lamarcus Alvich Teve que levar Esse garrafão Do Spurs Praticamente sozinho Né Jacoporto Eu não sei se eu falei O nome certo caro Jacoporto Falou o nome dele Três vezes Diferentes Ele não é Um companheiro Tão bom assim Né Pro Lamarcus Então eu acho que o Spurs Pode ir atrás De um pivô De um ser interessante Mas eu acredito Que eles vão priorizar Um pouco O ala Provavelmente Um DeNA Bidija Se sobrar Seria uma escolha interessante Por esse tipo do Spurs Então essas duas Posições são as mais necessitadas Mas eu acho que Mais necessidade ainda É o Spurs buscar um ala Vamos agora Para os três últimos Começando com o décimo segundo A décima segunda escolha Será do Sacramento Kings E o Kings E o Kings Precisa de um ala O Kings já tem um garrafão legal Com o Marvin Bear Bagley Tem uma dupla De Guards Muito boa Buddy Hield E Derron Fox Então eu acho que Precisa de um ala Um ala interessante Um ala que contribua Oficialmente E essa classe de draft Também é muito boa De alas Então não vamos descartar Os alas dessa classe São alas muito bons Alas muito produtivas E provavelmente o Kings Vai se aproveitar Disso e vai sair Com um ala Desse draft Falando agora Do Mirror E dos Pelicans Bom, eu acho que O que falta Nes Pelicans Se manter o Brandon Ingram Que eu acho difícil Do Pelicans Conseguir manter o Brandon Ingram Mas se manter o Brandon Ingram Analisando esse cenário Do Pelicans Conseguindo manter Lonzo Ball É J.J. Reddick Brandon Ingram Zion Williamson Acho que vai faltar Um pivô Então o Pelicans Provavelmente vai atrás De um pivô Pra completar Esse Starry 5 E se não pegar No draft Provavelmente vai pegar Na Free Agents Mas é o que falta Nesse time Então eu acredito Que o Pelicans Vai atrás de um pivô Assim como O Boston Celtics Tem que priorizar Um pivô Particularmente Eu não acho Que o Celtics Vai pegar um pivô No draft Acho que eles vão pegar Um pivô Na Free Agents Mas Se tiver opção Se optarem Por querer Completar O Starry 5 Com o draft Deveriam pegar Um pivô Porque é o que falta Nesse time Vai me desculpar Desculpar Mas o Daniel Tais Não é um pivô Pra ser titular Do Boston Celtics Vai me desculpar Então eu acredito Que o Celtics Vai e deveria Ir atrás De um pivô Mas eu quero saber A opinião de vocês Quais posições Vocês acham Que esses times Deveriam buscar No draft Concordam? Discordam? Deixa tudo aqui Nos comentários Que eu quero saber Também quero lembrar vocês De dar uma conferida Aqui na descrição E tá o link Da My Team Store Loja parceira Aqui no canal Inclusive Tem cupom de desconto Vai continuar Pra essa próxima temporada Então dá uma conferida Também tá o link Do nosso podcast Link do site Da HomeSports E no mais é isso Compartilha o vídeo Com seus amigos Deixa o like Se inscreve Se você não for inscrito E ó Tchau Tchau